Uma mulher de 55 anos ficou soterrada depois que um barranco que ficava nos fundos da casa dela desabou e invadiu o imóvel. O acidente aconteceu no início da noite deste domingo no bairro Veneza, em Patinga. Olha que tristeza. Acabei de falar no outro bloco que eu perdi um primo recentemente lá em São José da Casa. A Gisele que vai contar desse caso pra gente foi em Patinga, né Gisele? Oi Nico, foi sim, foi em Patinga no bairro Veneza e essa terra deslizou, segundo o Corpo de Bombeiros, ontem à tarde teve uma ventania muito forte aqui na região e teria sido depois dessa ventania que este barranco desabou. E olha só, o curioso é que este imóvel já havia sido interditado em janeiro porque parte deste mesmo barranco já havia cedido. Olha aí, a dona Alda, da Conceição, de 55 anos, ela ficou praticamente soterrada, somente com a cabeça pra fora da terra e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ontem à tarde ela foi levada para o hospital daqui de Patinga e ficou em observação, mas ontem mesmo recebeu alta e hoje ela retornou para a casa dela. Olha só Nico, essa questão de ela sair da casa, voltar, isso segundo a moradora porque ela não tem para onde ir. Então, a prefeitura já interditou uma vez, interditou agora, inclusive hoje pela manhã, nós acompanhamos a Defesa Civil lá, orientando esta moradora para poder sair do local. Então, há toda uma questão também envolvendo a imobiliária que aluga este imóvel para ela. A prefeitura vai também, segundo informações, correr atrás disso porque nessa questão, como o imóvel é interditado, a imobiliária não deveria estar cedendo este imóvel para que a dona Alda pudesse alugar e morar. Então, a Defesa Civil também está contactando os familiares para que ela tenha um lugar aí para poder passar a noite, até que ela consiga alugar uma casa. A Defesa Civil também informou que ela não entra nos critérios de aluguel social, que é quando a prefeitura concede um valor para que a pessoa possa alugar uma casa. Mas não é o caso dela, não. Ela não entra nesses critérios. Mas, olha só Nico, o bom desta ocorrência aí, felizmente, a dona Alda não se feriu. Ela está bastante preocupada com essa situação, mas a notícia boa é essa, que ela não se feriu. O barranco caiu uma vez, caiu a segunda vez. Então, já está mais que avisada, né Nico? Com certeza, Gisele, só arranhões e susto, né? E o que nos cabe dizer aí é que se normalmente tem a interdição total parcial e normalmente na primeira interdição tem sempre um protocolo, né? O que se deve fazer a partir dessa decisão da Defesa Civil. Se nada foi feito, então não pode liberar o imóvel, né? Agora, já na segunda interdição, aí já não pode descumprir mesmo, né? Que aí já é um caso até mais grave de descumprimento de medida administrativa, né? A senhora fazer o que, né Gisele? Ela precisa de um lugar para morar, não tem onde vai morar. É aluguel. A irresponsabilidade acaba sendo por parte de quem descumpre uma determinação da Defesa Civil. Mas quanto ao aluguel social, acho que vale a pena a Secretaria Municipal de Assistência Social aí da cidade de Ipatinga, através também de outros organismos e que possa procurar a senhora para poder viabilizar algum tipo de ajuda, Gisele. O aluguel social não pode, porque ela não preenche os requisitos tais, 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 mas acredito que outro tipo de ajuda possa ser prestada para que ela não corra um risco de vida, né? Ela teve dois livramentos, né? Dois livramentos. Então, acho que fica aqui o nosso pedido à Administração Pública Municipal de Ipatinga, viu Gisele? Pois é, Nico, eu até questionei justamente essa questão do aluguel social. Como ela consegue pagar esse aluguel, a imobiliária, ela já possui uma renda, Então, ela não entra nos critérios hoje que são destinados para as famílias que realmente não conseguem pagar um aluguel, tá? O que que poderia ser feito, então, nessa questão? Que a Defesa Civil, a Administração Pública vai junto à imobiliária pedir que a imobiliária, então, ceda a ela um outro imóvel, Já que, né, não teria liberado a moradora a deixar esse imóvel por causa do contrato que existe, né, Entre imobiliária e inquilino, então, que a imobiliária dê a ela uma outra possibilidade, uma outra moradia, Até que essa situação toda se resolva, Nico. E, Gisele, acho que a imobiliária pode também decidir isso, né, independente da intervenção do poder público, Mas, com a ajuda aí da Defesa Civil, né, a turma dos bombeiros, a turma da Secretaria de Assistência Social, né, Chegando junto aí, Secretaria de Governo, Governança, como queira, Chegando junto aí num bom diálogo para fazer com que a moradora, né, que é, que paga impostos, Ela tem direito a direito, se é que vocês me entendem, né? Tá explicado, viu, Gisele, a questão do aluguel social tem um valor, um percentual, né? Se a pessoa tem uma renda específica, ela não enquadra naquele benefício, Mas fica o nosso pedido aqui de uma intervenção do poder público, Junta a imobiliária ou quem quer que seja, né, para ajudar essa cidadã. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.